Galo, Galo Em um jogo emocionante, com direito a gol de Neto Berola, que não atuava mais de 100 dias, o Atlético vence o Botafogo por 3 a 2 e chega a 13ª vitória no Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, Ronaldinho dá um abraço no holandês Seedorf, ex-companheiro de Milan. Aos 8 minutos, Serginho, que completa 150 jogos com a camisa do Galo, pega o cruzamento de primeira e Jô quase abre o marcador. Ronaldinho dá lindo passe para Bernard, mas Jefferson sai bem do gol. Escudeiro toca para Jô, que escora para o argentino bater forte. Contra-ataque em velocidade, passe de Bernard e chute rasteiro de Júnior César. O Botafogo abre o placar com Andrezinho. O Galo empata ainda no primeiro tempo. Passe de Ronaldinho, Jô chuta e no rebote Escudeiro faz. Já na segunda etapa, Jô desvia a cobrança de falta de Ronaldinho Gaúcho e a bola passa perto. Lançamento de Leonardo Silva, Ronaldinho domina e cruza para Jô virar o jogo. O cruzamento de Júnior César vai direto para o gol e Jefferson tira. Aos 29 minutos, Cuca troca Escudeiro por Neto Berola, longe dos gramados, há mais de três meses. Andrezinho, de pênalti, empata para o time carioca. Leandro Donizete solta a bomba de fora da área. O Galo vai para cima e aos 42 minutos, Neto Berola recebe de calcanhar de Carlos César e toca por cima de Jefferson. Um golaço. Eu fico muito feliz. Então, acho que meus companheiros agora tem mais um que vai ajudar. E graças a Deus eu consegui voltar e ajudar a equipe. Agora é só manter para poder ser um dos campeões. Final, Atlético líder com 42 pontos e um jogo a menos 3, Botafogo 2. O Galo garante a liderança do primeiro turno da competição. Coisa boa, graças a Deus. Está completando em meus 150 jogos com o Camiso do Atlético. Ainda mais se tratando de uma vitória difícil como foi hoje. Mas o que vale é manter a liderança como a gente mantivemos hoje dentro de campo. É a disciplina de todos os jogadores. A importância de um elenco. Sai um jogador, entra outro. O que entra faz a diferença. Escudeiro entrou, fez gol. Depois de muito tempo, o Neto entrando, fazendo gol. Então, isso prova que a gente tem um elenco muito bom. E isso é muito legal. Porque a gente vê que todo mundo se sente importante dentro do grupo. Isso faz com que todo mundo chegue para treinar muito motivado. E depois a recompensa vem durante os jogos. Eu acho que foi um grande jogo. Teve todos os condimentos de um clássico. De uma partida emocionante até o final. Uma vitória do Atlético muito valorizada pelo Botafogo. No primeiro tempo, o Botafogo começou bem. E nós perdemos 3, 4 chances na cara do gol. O Botafogo também perdeu uma. E no segundo tempo, nós entendemos melhor o jogo. E entendemos melhor a equipe do Botafogo. E a gente teve a superação. Hoje foi na superação. Na entrega, na luta e na qualidade. A virada do jogo. Um jogo que tem vitórias que a gente tem que comemorar mesmo. E hoje é uma vitória dessas aí. Que o empate não era ruim. Porque jogamos contra um grande time. E a vitória foi sensacional. Galô, galô.